Fala galera do Garage RJ, beleza? Olha esse retrovisor aqui ó, a câmera, que bacana, isso aqui é o novo, olha que legal, olha a definição disso, olha isso, que legal Aqui você aumenta o brilho e aqui você mexe na altura dela, que legal Bom, esse aqui é o New Defender, esse aqui é o 130 ou Ele tem uma outra denominação, é o X-Dynamic, ele tem um motor turbo diesel e esse aqui é o 8 lugares Olha lá, esse aqui é o Defender X, Defender X, é um carro que tá próximo de 1 milhão de reais, ele tá custando mais precisamente 980 mil A cor interna dele é o Embony, o exterior é o Sedona Red, que é essa cor aqui meio vinho Ele é um X, é um Defender X né, ele é um híbrido M Heavy com 300 cavalos e 8 lugares Tem suspensão A, tem painel TFT, rodar o 20 estilo 5098, que é esse estilo de roda mais clássico do Defender, eu acho muito bonito Ele tem essas duas tonalidades, ele tem o preto com esse vermelho mais puxado com o vinho né Então você vê que o meio do carro aqui ele é tudo preto, o teto é preto e as laterais do carro é tudo nesse vermelho Defender, nesse acabamento um meio lembrando um aço escovado, a grade ficou muito bonito, faróis full LED Aqui também tem esse atalho aqui como se fosse um bronze Olha o alumínio isso aqui, essa peça cara, é geladinha Ó, é geladinha a peça Muito chique Pneu continental O freio desse carro é um Land Rover Brembo Ele é um carro que atinge sim a alta velocidade Mas o peso desse carro também Influencia Então você tem que ter um bom sistema de freio Porque o carro também tem que parar né galera Ele também tem um tanque de Arla 32 Diesel e Arla 32 Nós já fizemos um vídeo dessa unidade aqui A unidade primeira que chegou foi vendida E agora tem essa segunda aqui, disponível aqui na loja É um carro belíssimo Então, outro vídeo lá, falamos mais detalhes do carro Se você quiser ver, clica aqui e assista o vídeo que já fizemos o primeiro Sobre este carro aqui Que é bem interessante né Uma Defender, 8 lugares Tem toda aqui a parte de assistência Você tem as câmeras ali no para-brisa E aqui você tem a chave com o sensor né, o Keyless Aqui também ela tem essa coisa mais rústica né Você vê a tinta do carro Você vê alguns parafusos assim Uns rebites Isso aqui me lembrando a madeira Cara, isso aqui é madeira mesmo Olha que louco cara Olha isso Olha o acabamento dessa peça cara Que loucura Então atrás disso, rústico com modernidade Com tecnologia, com luz Tem iluminação interna Tem aqui a maçaneta com aço escovado Tem couro aqui no banco Couro muito bom Aqui você rebate Olha, você baixou o banco Você puxa ele Para você poder ter acesso aqui A terceira fileira de banco Isso aqui você vai muito confortável Um adulto tá Porque você tem muito espaço aqui Na parte de trás Quando você terminar de recolher É só você jogar o banco para trás novamente Você empurra a fileira aqui Para trás E aí você rebate aqui O encosto do banco aqui Você também tem apoio de braço Com porta copos E aqui você tem esse gancho Essa alça na verdade Para você poder subir no carro Muito espaço Ele por dentro tem uma borracha Aqui por fora é madeira Cara, isso é madeira mesmo Que loucura Não parece que é resina não Muito bem trabalhado Se não for madeira de verdade Cara, quem fez isso aqui Ficou muito bem feito E aqui tem uma borracha por dentro Bem diferentão o Defender Olha a saída de ar aqui Para a parte traseira Para a cabeça PQP Iluminação Espaço dispensa comentários Tem a rede aqui atrás do banco Dispensa comentários O banco tem esse misto de tecido Com couro Tem saída aqui do ar-condicionado Para a parte traseira E olha que interessante Esse daqui tem um tapete de veludo Mas o chão dele Se você precisar de fazer um off-road É só você tirar esse tapete Olha o chão dele É tudo emborrachado É só para dar um Um ar de Sofisticação no carro Temos aqui saída USB Do tipo A Somente para carregamento E aqui A regulagem do ar-condicionado Que legal Show de bola Espaço Espaço para caramba Espaço para cabeça Enfim Muito interessante Esse carro já é 2023 Muito legal E concorrente desse carro Galera Mercedes Um GLS 450 BMW X7 Nós gravamos recentemente Um GLS 450 Que está com o preço Mais próximo desse carro aqui E você Compraria qual? Um New Defender desse Com oito lugares Ou É oito lugares Porque olha só Na parte de trás Ele tem três Assentos Três encostos de cabeça Então você tem três lugares Cara que bacana Deixa eu ver se ele vem mais para trás do banco É porque aqui ficou meio apertado Para poder Subir Bom galera Com uma mão só Fica Fica ruim Então eu Parei aqui de gravar E aí consegui puxar o banco Mais para frente Isso aqui é o máximo que ele reclina Aqui também tem Uma opção aqui de rebatimento Deixa eu ver Ele está travado o banco Como você pode reparar E aí você tem mais espaço Para você passar Para a fileira de trás Deixa eu subir aqui Para vocês poderem ver Caraca Vou sentar aqui No banco do meio Caraca Tem muito espaço Tudo bem que o banco Ele está Está reclinado né Mas olha isso Tem um gancho aqui Você prender algo Quando o banco Aqui estiver rebatido Na fileira de trás Que loucura Olha isso Tem PQP Iluminação aqui para o teto Tem airbag aqui também Airbag de cortina Cara Muito curioso isso Difícil você encontrar um carro Tudo bem que desse tamanho Mas que tem assento aqui Na parte traseira Olha Detalhe do cinto Aqui couro Ó Couro Porta Objetos Porta copos Porta latinha Aqui aquecimento do banco Só faltou até apoio de braço aqui Caraca Realmente é bem completo aqui O espaço interno aqui desse carro Ele tem um teto solar aqui individual Com a persianazinha aqui manual Mais iluminação aqui Muito curioso E claro Se fechar o banco Vai ficar nessa distância aqui Vou sentar aqui Atrás desse banco Que está fechado Para vocês terem uma ideia Como que eu fico E eu fico Mesmo se eu me espremer aqui Como se tivesse gente aqui do lado Eu fico relativamente confortável Cara Olha isso Eu tenho um espaço Aqui No porta-maus Bem curioso isso Tem USB aqui USB do tipo C Para carregamento Saída de ar-condicionado Aqui para a parte de trás É bem completo E dos dois lados Não tinha nem reparado nisso Muito interessante Bom galera Esse motor turbo diesel Ele tem 300 cavalos 66,3 kg de torque E o câmbio automático De 8 velocidades Você também tem aqui os ganchos Na parte traseira Que legal Ele é fixo na estrutura do carro Essas lanternas embutidas aqui E por essa versão Se essa a 8 lugares Você repara que a lanterna dele Tem sacamento aqui em cristal Ela é vermelha Né E o de lá Ele é cristal Esse cristal fumeu Vou acender ela Para você poder dar uma olhada Como que fica a parte de iluminação Bem bacana Painel digital Você tem que assentar o multimídia O câmbio joystick Aqui O botão para você ligar e desligar o carro Teto solar panorâmico Esse carro é bem interessante Detalhei vocês Do teto do carro Ele tem esse rack de teto Show de bola Muito bonito E aqui é a parte da assinatura Quando ele está aceso Mesmo ele com a lanterna ligada Você vendo que ela está vermelha Mas dá para você ver Que aqui Ela é toda vermelha Mesmo desligado E aqui ela é citou Fumeu A logo defender E aqui O porta-margem dela É a única É o único carro hoje Da Land Rover Que abre a tampa assim Né Ela abre Lateral Ela não abre para cima E tem o estepe aqui Pendurado na tampa traseira Porque é uma característica Do defender Esse carro é muito presença E oito lugares assim Bem grandão Achei bem interessante Bom pessoal Porta-malas aqui do defender Mesmo com oito lugares Você tem 130 litros Você ainda tem a opção De rebater Esses bancos individualmente Então é muito legal Porque você pode levar Seis ou até sete pessoas aqui E você rebate Por exemplo Um banco desse aqui Você aperta aqui Está vendo Tem um botão aqui do lado Um dispositivo Que você aperta aqui do lado E quando você rebate Um pôr de cabeça Você puxa aqui Na parte de trás E você rebate o banco A fileira individual Isso é muito interessante também Já se você rebate Todos os bancos aqui Esses três assentos traseiros Você tem ali Uns 470 litros De porta-malas Não é tão grande Para o porte do carro Que é Mas você tem Esse espaço imenso Aqui na parte de trás Ah lembrando que você pode Puxar lá também E regular a fileira Lá do meio Então você ainda pode Ter um ganho maior De porta-malas Tem aqui uma Tomada Do tipo residencial Mas ela é de dois pinos Aí você coloca Com adaptador aqui para três Uma tomada igual de casa Tem uma outra tomada ali Uma 12 volts Aqui ó Uma pequenininha Esse carro galera Tem iluminação em LED No porta-malas Aqui também Você baixa A suspensão dele Tem a altura Da suspensão A logo Defender Aqui uns porta-objetos Que bacana Tem uns ganchos Aqui na parte de trás também Câmera de ré Com lavador aqui dos guichos Sensores de estacionamento Traseiro E o peso dela Galera Tem uns informativos Aqui ó Na tampa da mala O peso dela Total é de 2.500 quilos Desse Defender 8 lugares E esse tank dela É de 90 litros Se eu não me engano Vou confirmar aqui Mas é 90 litros De diesel S10 ou S50 E aqui embaixo Você repara Quando ela é diesel Ela só tem saído Do lado de lá E aqui é a parte do tank Do Arla 32 É 89 litros Galera O tank desse carro aqui De combustível Errei por 1 litro 0 a 100 em 7 segundos Que é bem bom O porte do carro E aqui falando das rodas Ele tem o pneu continental A roda é O pneu é 275 40 45 275 45 Aro 22 Galera Aro 22 Que bonito Tem esse carro aqui Black piano Ela vem escrito Defender na roda Suspensão duplo ar Ela tem Suspensão pneumática Impressionante Que bacana O rack de teto Que carro legal Tem esses detalhes aqui Também que lembra Os Defenders Antigos Que esse detalhe aqui No capô Caso você precisasse Pisar aqui no capô Você podia pisar aqui Que não ia estragar O capô do carro Tem LED aqui também No farol O farol do carro É full LED Muito, muito bonito Como eu falei pra vocês É 0 a 100 em 7 segundos Com velocidade máxima De 191 km por hora Ele tem red-up display Aqui Tem um red-up display E aqui Detalhe do motor Do carro Essa daqui É turbo diesel 6 cilindros em linha Olha que coisa linda E aqui O capô Tem manta acústica E braço Pantográfico No capô também Muito legal, né? E esse motor Você tem 300 cavalos 66,3 kg de torque Disponível a 1500 RPM Então você tem Essa patada toda De torque Disponível ali Em baixíssima rotação Que é muito bom Ali você ter um desempenho Melhor E justifica Esse carro Ter um 0 a 100 Em 7 segundos Você vê um carro De 2500 kg Com 0 a 100 De BMW 320 Impressionante Impressionante O quão a engenharia Desenvolve Nesses carros Muito bacana Se tratar de um gigante Ela tem 5,10 m de comprimento 3,2 m de distância De entre-eixos E como a gente tá aqui Na Land Rover Na Land Rio Olha essa parte aqui Da concessionária Você pode customizar O seu carro, né? Se eu não me engano Já tá podendo customizar Porque teve uma época Como tava faltando O carro Enfim Você não tava tendo Muita opção De customizar os carros Hoje não Hoje você já tem Bastante coisas aqui Você tem por exemplo Aqui Não sei se ainda tem Aqui tinha uma gaveta Dessa daqui Que era vários detalhes Por exemplo Couro Deixa eu ver Se esse daqui de baixo tem Ó, tá vendo? Tem paleta de cores Diferente Santorini Black É uma cor que a gente Sempre grava aqui Nos carros da Land Rover Esse aqui também Fuji Wide Que é o branco Fuji Bem bacana Então você vê que aqui É uma parte de customização Que você vem aqui Com um consultor E aí você vai Instalando, né? Várias peças do seu carro Como pedaleira Capinha da roda Bagageiros Enfim Roda do carro Várias configurações Muito legal Isso aqui é uma chave 5.800 reais Ela funciona Como se fosse a chave do carro Então Você pode sair pra uma praia Pra um lugar assim E aí você chega perto do carro Com essa pulseira Ele já destrava o carro Enfim Muito bacana Ela tem 1.99 de largura E 1.96 de altura Muito legal, né? Vou mostrar aqui a parte do carona Pra vocês Tudo em couro aqui Essa madeirinha aqui Achei muito interessante Essa madeirinha aqui no puxador Maçaneta Logo Defender Bancão em couro Com regulagem elétrica Olha isso Temos aqui Tomada 12V Temos saída USB Aqui é USB normal Do tipo A Cartão de memória USB do tipo C E aqui você tem um carregador E aqui você tem um carregador Por indução Olha que louco isso Carregador de celular Por indução Aqui você tem Porta copos Porta garrafa E aqui a geladeirinha Com dois níveis, né? Pra você gelar A sua bebida Aqui também tem Porta objetos Na parte de baixo E iluminação Para os pés Que louco esse carro, gente Que louco Olha isso Temos aqui USB do tipo C A logo Defender Todo em couro Aqui, ó No painel do carro Porta luvas Que cai suave Com iluminação E aqui O som, né? O Meridian Surround Muito bacana PQP Aqui o quebra-sol Com espelhinho E iluminação Muito louco Aqui também O retrovisor Que tem aquela função Que eu falei pra vocês E aqui os comandos Do teto solar E da persiana Aqui você tem o SOS E aqui o botão De parte mecânica Muito, muito bacana Que nave Bom, espero que você gostasse do vídeo Aqui o câmbio do carro Ele tem ajuste aqui Da altura do volante Eletrônico E aqui você joga Um pra trás, ó Ó, que louco isso Central multimídia Enfim, galera Bom, espero que você gostasse do vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal Acho que ligou o som aqui Ela podia ter a porta por sucção Mas Não justifico não ter Porque ela é mais Um carro mais robusto Mais rústico, né Mais ou menos Tanto sei que ela tem Bastante luxo E tecnologia embarcada Vamos ver aqui A parte de som Vamos ver se consegue Testar o rádio dela Ó O som desse carro, galera É muito bom, ó Cara, o som desse carro Esse Meridian Surround É um negocinho Absurdo, cara É muito bom É um som de altíssima qualidade Impressionante, ó Eu acho isso muito louco, cara O som desse carro Porque parece que realmente Você tá numa sala de cinema Assim, muito limpo o som A acústica do carro Muito legal Mas não é à toa, né É um carro de quase Um milhão de reais Aqui também, ó Ela é vazada Multimídio, ó Ó lá Você passa o braço aqui Por trás dela É muito legal esse carro, cara A digital de duas zonas Enfim, é isso Tá visto o vídeo Ó, dimensões do veículo Aí tem disponível Algumas coisas Porque o carro tá desligado Então é isso, galera Espero que você gostar do vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal, ó Você tem aqui a parte Temperatura Assentos do carro Câmera Modo valet A qualidade do ar Isso aqui é muito legal Ó que bacana isso Você tem um filtro de íons CO2 E purificar o ar Ele inclusive Purifica a COVID-19 Tá Então o ar do carro Aqui dentro Fica todo limpo Quando você ativa Esse sistema aqui Maravilhoso, né Então é isso Desligado aqui Pronto Então é isso, galera Interessados Procura aqui A Lã de Rio Ó, o Banco do Carona Tem três memórias Pro banco Procura o consultor Silva Contato dele Na descrição do vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal Rumo aos 100 mil inscritos Galera É isso aí Valeu